Olá, que tal? Bem-vindos à nossa primeira aula de espanhol. Eu sou a professora Mariana Miranda e vou estar com vocês durante esse período dando algumas aulas sobre a língua espanhola, ok? Então, a primeira coisa que eu queria perguntar. Vocês conhecem essa bandeira que está aí? Alguém sabe a que país ela pertence? Acertou quem pensou? Espanha? Mas não é só a Espanha que fala espanhol no mundo, não. Há vários outros países que falam essa língua. Vamos ver quais são. Países que hablam espanhol. Neste mapa aí, nós podemos ver que todos os países que estão em vermelho, eles falam espanhol como língua oficial. E os países que estão em amarelo, eles usam espanhol também, mas como língua não oficial. Usam em outras situações, como segunda língua, ok? Essa imagem, ela também traz alguns dados interessantes. Eu vou falar só sobre dois deles, porque o tema da nossa aula não é exatamente esse. Mas duas informações muito importantes aí dessa imagem. Primeira coisa, o espanhol é a terceira língua mais utilizada na internet. E além disso, mais de 19 milhões de pessoas estudam espanhol como segunda língua no mundo. E além disso, dêem uma olhada aí no Brasil onde ele está. Olha a quantidade de países vermelhinhos em volta do Brasil. É muita coisa, gente. É muito importante que a gente aprenda espanhol. Então, agora que a gente já viu por que é tão importante aprender espanhol, claro que eu teria várias outras coisas para dizer, mas nós vamos ao tema da aula de hoje, que é... Notícias. Então, o que são as notícias? Notícia é a expressão de um fato novo, que desperta o interesse do público a que se destina. A notícia é um gênero textual presente nos jornais, escritos e falados e em revistas. O tema da notícia deve referir-se a um acontecimento que seja atual, ainda não conhecido. As notícias, elas estão presentes no nosso dia a dia, não é? Nós vemos notícias o tempo inteiro, nas redes sociais, no jornal impresso, na televisão. E é muito importante que a gente conheça um pouco sobre esse gênero, que a gente conheça as estruturas, e no caso da língua espanhola, que a gente conheça também algumas palavras, algumas estruturas em espanhol. Vamos lá? Primeira coisa, el titular. Alguém pode pensar o que significa el titular? É fácil, né? O título da notícia é chamado de manchete, em português, e em espanhol, qual o nome que a gente dá? Titular. Isso aí. Vamos ver agora dois titulares de jornais em língua espanhola. Percebam que há nessas duas manchetes, nesses dois titulares, algumas palavras sublinhadas, participa, hai e revela. Essas palavras são verbos. Alguém sabe me dizer em que tempo verbal estão esses verbos? Então, em que tempo verbal estão os verbos subraiados em ele titular? Acertou quem disse presente de indicativo? Ou presente de indicativo em português. Nós temos tanto em português quanto em espanhol esse tempo verbal. Hoje nós vamos ver em espanhol alguns verbos regulares, na verdade, na verdade, a conjugação dos verbos regulares e alguns verbos irregulares que são muito importantes, ok? Mas, primeiramente, para a gente falar de verbos, é importante a gente saber que um verbo deve ser conjugado de acordo com um sujeito, não é? E esse sujeito pode ser expresso através de pronomes. Quais seriam os pronomes que expressam os sujeitos em espanhol? Vamos ver, então. Nós temos aí na primeira coluna. Eu, eu, tu ou vos, que é você, ele, ele, ela, você, que pode ser traduzido na maioria das vezes por o senhor, a senhora. A gente tem algumas particularidades aí nos pronomes. Primeiramente, nosotros e vosotros tem feminino que a gente não tem em português. E outra coisa que é bem importante é que tem alguns pronomes que nós usamos informalmente em alguns países E que outros países usam esse mesmo pronome de maneira formal O que isso significa? Em alguns países a gente usar este determinado pronome Você pode utilizar com seus amigos, com a sua família E em outros países esse mesmo pronome é utilizado com pessoas que você não conhece muito Com autoridades, com pessoas mais velhas Mas não é o caso agora, eu não vou falar da diferença dos pronomes entre os países Porque hoje o nosso tema é outro, é o presente do indicativo Então vamos ver os verbos regulares aí no presente do indicativo Verbos terminados em AR Todos os verbos regulares terminados em AR vão ter as mesmas terminações Essas que estão em vermelho aí, do verbo amar Quais vão ser essas terminações? Como vai ser conjugado esse verbo amar? Eu amo, tu amas, vos amas Ele, ele, você ama Nosotros amamos Vosotros amais Eles, eles e ustedes aman Tranquilo? Se fosse o verbo cantar, que é outro verbo regular Como seria conjugado? Eu canto Tu cantas, vos cantas Ele, ele, você canta Nosotros ou nosotras cantamos Vossotras ou vosotras cantais Eles, eles e ustedes cantam Tranquilo, não é? A mesma coisa vai acontecer com os verbos terminados em AR Todos os verbos regulares terminados em AR vão ter as mesmas terminações do verbo beber Como vai ser conjugado esse verbo então? Eu bebo Tu bebes, vos bebes Ele, eles e usted bebe Nosotros ou nosotras bebemos Vossotras ou vosotras bebês Eles, eles e ustedes bebem Ok? E todos os verbos regulares terminados em AR vão ter as mesmas terminações do verbo partir Como esse verbo é conjugado? Eu parto Tu partes Vos partís Ele, eles e usted partem Nosotros ou nosotras partimos Vossotras ou vosotras partem Eles, eles e ustedes partem Tranquilo, não é? Agora vamos ver alguns verbos irregulares que são muito importantes Nós temos aí o verbo ser, que é ser mesmo Estar, que é estar mesmo E tener, que significa ter Naquele sentido de posse Ok? Vamos ver então O verbo ser, ele é bem irregular Ele é completamente irregular Como vai ser a conjugação desse verbo então? Eu sou Tu eres Vossos Ele, eles e usted es Nosotros ou nosotras somos Vossotros ou vosotras sois Ellos, eles e ustedes son O verbo estar, ele é um pouquinho menos irregular Mas ele também tem as suas particularidades Como ele vai ser conjugado? Eu estou Eu estou Tu estás Ele, eles e usted está Nosotros estamos Vossotros estáis Ellos, eles e ustedes Estão Já o verbo tener Ele vai ter duas coisinhas importantes Primeiro A primeira pessoa do singular tem a presença aí da letra G Ok? Então vai ser Diotengo Vai ter um G aí intruso no meio do verbo E Tu Ele, eles e usted Edios, eles e ustedes Vão ter uma ditongação O que é isso? A letra E Ela vai mudar para IE O E vai ser mudado para um ditongo Por isso é uma ditongação Diotongação Ok? Como vai funcionar então? Eu tenho Tu tienes Vos tenes El, eles, usted Tiene Nosotros ou nosotras Tenemos Vossotros ou vosotras Teneis Ellos, eles e ustedes Tienen Tranquilo? Muito fácil Super tranquilo, não é? Esses verbos no presente do indicativo Eles são usados em notícias para quê? Quando nós temos uma manchete Às vezes a manchete se refere a alguma coisa que já aconteceu Mas mesmo assim Muitas manchetes São escritas com verbos no presente Ok? Claro que você também pode ter verbos no pretérito ou no futuro Você encontra também Mas o presente do indicativo é muito utilizado nas manchetes Ok? Vamos testar o nosso conhecimento agora Vamos ver se vocês conseguem completar essas frases Nós temos aqui quatro frases e alguns verbos Como esses verbos vão ser conjugados dentro dessas frases? Vamos ver Como nós vamos conjugar esses verbos aí nas frases? Eu sou feliz Eu sou feliz Tu cantas muito bem Nós temos 15 anos E eles Estão felizes Muito bem Muito bem Para quem acertou tudo Sinal de que vocês estão lembrando Estão com a memória boa Próximo exercício E recitando Como se chama El título de una noticia Essa é uma noticia Essa é uma pegadinha, né? Porque isso já foi falado lá no início do vídeo Será que vocês lembram qual é o título da notícia? Em português é manchete E em espanhol Como a gente chama? El titular Muy bien Muito bem Para quem acertou Agora Última perguntinha Prestem atenção Que é uma notícia? O que é uma notícia? Conjunto de estratégias Utilizadas por as organizações Para promocionar seus produtos, serviços ou objetivos Conversação que um periodista mantém com uma pessoa E que está basada em uma série de perguntas Que uma pessoa faz para a outra Com a intenção de obtener sua resposta ou opinião Ou Expressão de um hecho recente E que despierta a atenção das pessoas O que vocês acham? Pensem aí A resposta é A terceira Muy bien Expressão de um hecho recente E que despierta a atenção das pessoas A notícia Geralmente é algo recente Algo que está acontecendo No mundo No país Na cidade E que vai despertar a atenção das pessoas Eu não vou fazer uma notícia Dizendo que Eu tomei café da manhã hoje E comi um pão com café com leite Eu não vou falar isso Porque isso Pode ser um fato recente Mas não desperta a atenção de ninguém Então a notícia tem que despertar a atenção das pessoas Essas outras definições aí São definições de outras coisas Que seria esse conjunto de estratégias Utilizadas pelas organizações Para promover seus produtos, serviços e objetivos Que seria Uma publicidade E o que seria Uma conversa que o jornalista tem com uma pessoa Baseada em uma série de perguntas E afirmações Que ele faz para outra pessoa Com a intenção de obter a sua resposta ou opinião O que é isso? Uma entrevista Ok? Então as duas primeiras não são notícias Notícia é a última Muito bem para quem acertou Espero que vocês tenham gostado E até a próxima Graças Hasta luego Adiós Tchau